Boa tarde, cabe-me a mim o prazer de apresentar os próximos quatro oradores. E começo aqui por apresentar o professor Carlos João Correia, que nos vem falar de Suzana Lenga, professor associado na Universidade de Lisboa, doutorado em filosofia contemporânea pela mesma universidade, funcionando na faculdade de Atos desde 1980. No âmbito da sua bibliografia destacam-se os seguintes litros, Sentimento de Si e Identidade Pessoal, de 2012, A religião e o sentido da vida, Paradigmas Culturais, de 2011, Mitos e Narrativas, de 2003, e Recarre e a Expressão Simbólica do Sentido, de 1999. É igualmente responsável pela edição de várias obras no clínio da Estética e da Ciência e da Religião, e publicou autonomamente mais de 100 artigos científicos. Diretor da revista Fala Safia Rouba. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês por estarem presentes. Sim, com certeza. Ora, boa tarde. Queria agradecer a vossa presença. Eu vou falar sobre uma autora que é, pode-se dizer, bastante conhecida no sentido de que muitas vezes o seu nome intervém em múltiplas discussões sobre a empresa da arte, mas pode-se dizer que o estudo específico, no fundo, do pensamento da autora, raramente é utilizado, raramente é feito. Nós encontramos aqui e ali um outro texto, por exemplo, em Portugal, sobre o significado e o pensamento de Susana Langer, mas não existe propriamente uma reflexão mais sistemática sobre o pensamento desta autora. Para quem não me conheça, ela nasceu em Nova Iorque, porque é uma nova artina, nasceu em Nova Iorque, é filha de pais imigrantes alemães, tem uma atividade filosófica bastante ampla, em vários domínios, por exemplo, no domínio da lógica, no domínio da filosia da mente, no domínio da filosia da linguagem e, sobretudo, na filosia da arte. Além de lembrar que é provavelmente das primeiras autoras a ser conhecida como filósofa, ou das primeiras mulheres a ser conhecida como filósofa, nos Estados Unidos da América, pelo mundo acadêmico. Então passo à apresentação da minha comunicação, em que podemos dizer que Susana Langer não hesita em responder diretamente à questão que orienta o nosso bloco. Nas teorias filosóficas sobre a arte, podemos surpreender duas atitudes fundamentais. A primeira, que considera ser possível definir o que é uma obra de arte. Por exemplo, o conjunto de teles que sustentam a ideia que uma obra de arte é, essencialmente, uma imitação da realidade, ou que uma obra de arte é, essencialmente, uma expressão de emoções, ou que é uma forma significante. O que significa que, numa primeira posição, consiste em, essencialmente, dizer que a arte pode ser definida. A segunda, que recusa tal definição, defendendo que o máximo que conseguimos é detectar uma semelhança familiar entre os objetos artísticos. E se refere-se nesta posição, por exemplo, autores como Maurit Weitz, que, na linha de Wittgenstein, nomeadamente o segundo de Wittgenstein, consideram como que será possível, no fundo, encontrar a definição do que é obra de arte, mas apenas detectar semelhanças entre os diferentes objetos artísticos. Susana Langer inscreve-se, claramente, naqueles que consideram que é possível oferecer uma definição do que é arte. Isto é, faz parte daquele círculo de autores para quem é viável encontrar uma essência ou natureza comum das obras artísticas. Mas, no âmbito desta postura, é possível, por sua vez, decifrar duas posições bem distintas, que traduzem a defesa, ou não, que são as duas atitudes, de propriedades intrínsecas perceptivas nas obras de arte. Isto é, propriedades que transformam um neo-artefacto numa obra de arte. Oferece-se aqui o princípio de distinção entre as teorias institucionais, veja-se, por exemplo, Jorge Dicke, num limite de culturais, centradas em propriedades extrínsecas, ou seja, em última instância, é a história da arte, ou são os museus, são os bíblicos de arte que determinam o que é a obra de arte, e aquelas que consideram ser possível descortinhar nas obras de arte elementos que são comuns. Susan Langer inserce-se neste conjunto de autores que formule uma hipótese, um limite observável do que é uma obra artística. Vejamos, a autora define uma obra de arte no seu livro de 1953, Feeling and Form. Faça-se aqui. Serei suficientemente ousada para oferecer uma definição de arte que permita distinguir uma obra de arte de tudo o resto do mundo, e ao mesmo tempo mostrar porquê e como um objeto utilitário pode ser também uma obra de arte. És assim um esboço de definição. A arte é a criação de formas simbólicas do sentido humano. A ideia de que as obras de arte se inscrevem na esfera do universo simbólico não é de forma alguma pacífica. Por três ordens de razão. Porque parece privilegiar uma determinada escola estética, conhecida como o simbolismo. Por outro lado, porque indicia uma concepção da obra artística que aponta para uma significação da obra extrínseca à mesma. Dando o exemplo, quando afirmamos que determinada pintura de Munes, o exemplo mais famoso, o grito, simboliza, por exemplo, a situação existencial do ser humano. Em terceiro lugar, a definição de arte como simbólica levanta problemas, porque parece apontar para uma subalternização da própria arte, em relação aos símbolos fundamentais de determinada cultura. A concepção de Susana Langer sobre o símbolo, considerado pela autora como a chave-mestra de uma nova visão filosófica do mundo, aliás, que se deixa traduzir bem pelo título da sua obra mais famosa, mais selva, e titulada Philosophy in a New Key, que foi publicada em 1942, pouco tem a ver com estas três perspectivas. Para Langer, qualquer obra de arte é simbólica, e, como tal, o simbolismo é apenas um exemplo entre muitos. Não é necessário perfilhar o ideal simbolista, a saber que, na mangonia, no sol negro, por utilizar a famosa expressão de Júlio Caristeva, se esconde a ânsia de uma beleza pura e inacessível, para que se possa dizer, no fundo, que uma obra de arte seja simbólica. Também não se pode dizer que o conceito de símbolo em Susana Langer vise uma concepção de arte assente a interpretações extrínsecas às obras enquanto tais. Com efeito, um dos principais desafios de Langer encontra-se em nos mostrar como um universo simbólico que não traduz uma concepção assente na ideia de que, por exemplo, uma obra de arte é o signo de outra coisa, porque tal concepção, no fundo, significaria que estaríamos a ver uma obra de arte de uma forma transitiva, ou seja, não a veríamos, ou melhor, só a veríamos enquanto forma de nos estar a indicar uma coisa diferente de ela mesma, que seria simplesmente um turato de referência de outra coisa. Finalmente, esta filósofa novierquina de origem alemã é a própria cultura que, em si mesmo simbólica, sendo os símbolos específicos de uma determinada cultura apenas o reflexo desse horizonte mais vasto. Não devemos assim sondar na obra de Langer uma interpretação dos símbolos culturais presentes nas obras de arte. O que Susana Langer faz é algo completamente diferente. Analisa os diferentes tipos de símbolos, distinguindo-os dos signos, procurando compreender o modo como eles funcionam nos diferentes planos de expressão da mente humana. Os símbolos não são entidades substanciais. Muitas vezes, quando nos confrontamos com símbolos, pensamos que eles são sobretudo um conjunto de atributos que nós encontramos em diferentes substâncias materiais. Por exemplo, quando falamos do símbolo do fogo ou do símbolo da água, dizemos que o fogo significa qualquer coisa porque, substancialmente, o fogo tem esta característica. Não é deste modo que o Susana Langer vê, nem muito menos um modo que irei citar agora e que foi, no fundo, um dos grandes pontos a referência do pensamento da Álvaro era chamado Ernst Kassirer. Os símbolos não são entidades substanciais, mas antes funções operativas que redimensionam a nossa experiência. Quando nos diz Kassirer, um dos mestres, um dos mestres de Susana Langer, os símbolos só têm valor funcional na medida em que pertencem ao universo humano de sentido. Citemos o autor, Filóssal Lennon. Os símbolos, no sentido específico do termo, não podem ser reduzidos a mestres sinais. Signos e símbolos pertencem a dois universos diferentes do discurso. Um sinal é parte do mundo físico do ser. Um símbolo é parte do universo humano de sentido. E acrescenta, os símbolos têm apenas um valor funcional. Para compreendermos o significado de símbolo em Susana Langer, e em particular as suas implicações para uma filosofia da arte, importa distinguir claramente dois conceitos, signo e símbolo. Embora Langer seja igualmente discípula do filósofo norte-americano Charles Sanders Pears, que é conhecido sobretudo por ter criado e fundado a chamada Escola Pragmática da Filóssia Americana e também por os tratados que fez no fundo sobre a dimensão do signo, dificilmente podemos entender o projeto da nossa filósofa como sendo simiótica, simiótica é a disciplina que no fundo analisa os símbolos, no sentido em que o signo, para esta escola, constitui o princípio universal de toda a inteligibilidade do mundo. Segundo a autora, um signo é tudo aquilo que indica a presença de algo ou a iminência de qualquer evento. Cito-a, todos os animais inteligentes usam signos, nós também. Para eles, assim como para nós, sons e cheiros e movimentos são signos de comida, de perigo, da presença de outros seres, ou da chuva, ou de uma tempestade. Nós usamos signos tanto quanto fazemos animais, embora com muito maior iluminação. Paramos em frente dos luzes vermelhas e continuamos se estiver verde. Respondemos as chamadas e assim nos analisamos o céu para prevenir tempestades, vemos problemas ou promessas ou ira nos olhos dos outros. Existem signos do tempo, do perigo, de futuros bens ou males, signos do que aconteceu no passado. Em todos os casos, um signo está intimamente ligado a algo a ser notado ou esperado na experiência. É sempre parte da situação à qual se refere, embora a referência possa ser remota no espaço e no tempo. Desde que sejamos levados a notar ou esperar um evento significativo, nós fazemos um correto uso de um signo. Esta é a essência do comportamento racional que os animais manifestam em diferentes graus. pode-se assim dizer que o mundo dos signos reduz todo o conjunto de indícios, de sinais, de sintomas que suscitam da nossa parte uma resposta coerente. Ora, o universo dos símbolos presente tanto na linguagem como na arte revela, segundo Langer, não tanto uma resposta em face de uma situação, mas supõe antes uma concepção mental. Uma representação, pode ser subjetiva ou objetiva, de um determinado estado de coisas. Vejamos-me primeiramente a questão da linguagem. A escola semiática entende habitualmente como uma relação convencional entre uma marca significante, habitualmente entendida como um sinal físico, e a unidade significativa que lhe está associada, isto é, a interpretação religível da primeira. Segundo Langer, a proposta semiótica é sedutora, mas errónia. Sedutora porque parece apontar por uma visão integradora de todas as formas da linguagem, independentemente da natureza específica de cada uma. A linguagem verbal passa a ser uma das muitas formas de comunicação e nesta visão semiótica a raiz comum de todas elas é a presença do signo. Foi aliás esse o projeto do linguista suíço, Saussure, que consistia numa futura integração da teoria linguística num seio do universo mais amplo, considerado pelo autor como sendo uma ciência geral dos signos. Langer não contesta a existência de signos, mas apenas refuta que todo o universo de significação seja em si mesmo de signo. No âmbito da esfera de sentido, do meaning, a autora detecta duas funções bem distintas. A primeira delas, como vimos, é o próprio signo, definido como indicação ou referência da existência passada, presente ou futura de uma coisa ou evento. Mas, pergunta-se, poder-se ampliar este plano a toda a esfera de significação? A semiótica está convencida que sim, Langer está convencida que não. Observe-se depois a contra-argumentação da autora. O mesmo som pode funcionar ou como um signo ou como um símbolo. Se eu digo Napoleão, não te inclinas perante o conquistador da Europa, como se eu tivesse acabado de te apresentar. Se eu mencionar um tal Sr. Smith dos nossos conhecimentos, poderás ser levado a dizer-me algo acerca dele, atrás das costas, algo que certamente não o farias na sua presença. Deste modo, o símbolo do Sr. Smith, o seu nome, pode muito bem iniciar um acto apropriado, em particular, à sua ausência. Pelo contrário, e aqui estamos no domínio do símbolo, sobrancelhas erguidas e um olhar para a porta, interpretado como um signo de que ele está a chegar, para artear no meio da narrativa. Os símbolos não anunciam os seus objetos, são antes veículos utilizados na concepção de objetos. Conceber algo e reagir perante algo são estratégias de significação radicalmente distintas. Cito. Ao falarmos sobre as coisas, temos concepções delas, não as próprias coisas. As palavras são no essencial utilizadas como símbolos e só caramente funcionam como signos. Citação. Se disseres o som James a um cão que tem um dono com esse nome, ele interpretará o nome como um signo e procurará James. Mas se disseres uma pessoa que conhece alguém com esse nome e ele perguntar-lhe-á, o que é que se passa com ele? Enquanto símbolo, o nome invoca a concepção que temos de determinada pessoa e prepara a mente para ulterior concepções nas quais a noção que temos desse homem intervém. Deste modo, um ser humano naturalmente pergunta o que se passa com James. Langa estabelece em seguida a distinção entre dois grandes conjuntos de símbolos, os símbolos discursivos e os símbolos presentacionais. Esta distinção é crucial para o nosso objetivo, na medida em que a arte é no essencial a presença de símbolos presentacionais. Os símbolos discursivos são próprios da linguagem, enquanto os símbolos presentacionais são a expressão da própria arte. Cito. As palavras têm uma ordem sucessiva, discreta, linear. Sucedem-se umas às outras como as contas de um dosário. Uma metáfora, Langa compara a linguagem, isto é, a simbolização discursiva, com um armário de roupa em que cada peça de vestuário, utilizada sequencialmente, é colocada lado a lado no varal da roupa. Os símbolos artísticos, símbolos presentacionais, icónicos, implicam uma complexidade de padrões notável, mas são apreendidos com um todo orgânico e não tanto como uma série. Isto é evidente nas formas significantes e diga-se que Langa aceita a tecnologia de Clarke Bell, embora considera que, como sabem, por isso defendia a tese que a arte é essencialmente forma significante, embora nos mostre que ele pensou mal por isso a questão do que é que é significante nessa mesma forma. Dizia eu que podem ser articuladas as formas significantes das artes sensuais, podem ser articuladas em combinações complexas como as palavras, mas as leis que governam este tipo de articulação são completamente diferentes das leis de sintaxe que governam a linguagem. A diferença mais assinalável é que as formas visuais não são discursivas, não apresentam os seus elementos constituintes sucessivamente, mas simultaneamente, de tal modo que as relações que determinam uma estrutura visual são atreendidas num único ato de visão. Poder-se argumentar que esta tese é apenas válida para as artes plásticas, mas não resiste às chamadas artes do tempo. Como assinalou Lessing no seu famoso ensaio sobre os limites da pintura e da poesia, refiro naturalmente à obra do século XVIII, Lowkont, é erróneo ver, por exemplo, a poesia à luz da pintura, e vice-versa, na medida em que a poesia é uma forma artística centrada no tempo, isto é, é uma arte dita diacrónica, e a pintura no espaço, isto é, é dito uma arte sincrónica. A proposição de Horácio na sua arte poética ou de pictória e poesia, traduzida habitualmente por cima pintura, então na poesia, não é de forma alguma verdadeira, na medida em que os procedimentos que surpreendemos na pintura não são aplicáveis às artes fundadas no tempo, como por exemplo a poesia. Suzanne Langer tem plena consciência dessa diferença, e um dos grandes méritos da sua obra, Feeling and Fong, consiste em analisar o princípio norteador de cada uma das artes, sem esquecer a busca de uma visão global, mas precisa do que se entende na própria arte. No caso da música, frequentemente apresentada pela autora como paradigma de toda a criação artística, ela, música, é no essencial o mar do tempo, mas tal não a torna numa atividade simbólica discursiva. O que é então a essência de toda a música? Pergunta-se Suzanne Langer e responde. A criação de tempo virtual e a sua completa determinação pelo movimento da forma audível. Os instrumentos para estabelecer esta ilusão primária do tempo são muitos. Fim de citação. A música opera num nível radicalmente distinto da linguagem verbal, sendo o seu único ponto comum a existência de sons processados temporalmente em termos simbólicos. Mas enquanto na linguagem verbal os sons combinam-se em símbolos discursivos, na criação musical nós podemos detectar uma dimensão presentacional. Ainda antes de nos perguntarmos sobre o que é que é presentificado nos símbolos artísticos, importa-se a unidade que faz parte da natureza presentacional da arte, criar um plano que podemos dignar quase real, ilusório, de pura aparência dos seus objetos. Segundo Langer, tal intuição sobre a natureza dos objetos artísticos, remonta a Schiller e ao seu conceito de aparência em alemão Schein. Para explicitar esta intuição, Langer se coce da analogia com o universo onírico, ele mesmo, segundo a filósofa americana, expressão do mundo simbólico. Deste modo, a sua tese é similar àquela que foi anunciada recentemente por Arsald Siddhante, precisamente na sua última obra sobre o que é a arte. Segundo tanto, a arte não é apenas uma significação encarnada, é também a estranha experiência de sonhar acordado. Cito. Pronto. A arte é como um sonho. Podemos acrescentar ao sentido e à encarnação na definição da arte tipo onírico. Os romances são como sonhos, como são igualmente as peças. Algo me convincente nesta relação entre a arte e o sonho. Definirei a arte como sonhos acordados. Os sonhos são feitos de aparências, mas têm de ser aparências de coisas no mundo. Porque se fosse uma pura aparência que não tivesse uma realidade, então entraríamos num plano em que teríamos que, no fundo, pensar que o sonho que estávamos a ter era precisamente a realidade a partir do qual se poderia depois sonhar em seguida. Como o selvo conto de bordo. A questão da aparência é central para Langer. O que a leva... A questão da aparência é central para Langer. O que a leva a defender a abstração como indenso decisivo na definição artística. Cito. Todas as formas em arte são, então, formas abstratas. O seu conteúdo é apenas a aparência, a pura aparência. Esta abstração visa, sobretudo, elevar a representação simbólica para lá dos interesses imediatos e pragmáticos da vida. A proximidade desta tese com as teses de Clive Bell é gritante. Na medida em que o filósofo inglês encontra na forma significante da obra de arte a subtração em relação às preocupações cotidianas e em ambos autores, em Susan Langer e Clive Bell, tal tese não significa a adoção da contemplação desinteressada inerente à atitude estética, pelo menos na forma como foi pensada por Kant e Schopenhauer. Citemos Bell. A emoção que o artista sentiu no seu momento de inspiração não foi sentida pelos objetos vistos como meios e sim na qualidade de objetos vistos como formas puras, ou seja, como fins em si mesmos. Não sentiu emoção por uma cadeira como meio para o bem-estar físico, nem como um objeto associado à vida íntima de uma família, nem como o lugar onde alguém se sentou a dizer coisas inesquecidas, nem sequer como algo ligado à vida de centenas de homens e mulheres, mortos ou vivos por centenas de laços subtis. É claro que um artista sente emoções como estas, pelas coisas que vê, mas em momentos de visão estética vê-los objetos como formas puras e não como meios envoltos em associações. É pela forma pura e sempre através dela que ele sente a sua emoção inspirada. Ver objetos como formas puras é vê-los como fins em si mesmos. Fim de citação. Langer distancia-se, no entanto, de Clive Bell em dois pontos fundamentais. Por um lado, ela não está interessada na questão em torno das emoções sentidas pelo artista, mas antes, nas emoções que a obra de arte revela. Em segundo lugar, a forma artística é, como vimos, simbólica para a autora, algo que Bell não pode aceitar na medida em que o pensador inglês recusa que o plano representativo possa acrescentar algo de positivo à arte. Como salientámos, Susanne Langer vai antes procurar o seu ponto de inspiração em Schiller e na sua noção de aparência artística. Schiller foi o primeiro pensador que viu o que torna Stein, ou aparência, importante para a arte. O facto de liberta a perceção e com isso o poder de concepção de todas as considerações práticas e permite à mente permanecer na pura aparência das coisas. A função de ilusão artística não é fazer crer, como muitos filósofos e psicólogos acreditam, mas antes o seu oposto, a libertação da crença, isto é, a contemplação das qualidades sensórias sem as suas significações habituais de, por exemplo, aqui está aquela cadeira, é o meu telefone, estes números devem ser acrescentados à conta bancária, etc. O conhecimento que o que está diante de nós não tem significação prática no mundo é o que nos permite dar atenção à aparência enquanto tal. Cada uma das expressões artísticas acentua a vertente de ilusão que é específica. Assim, segundo a autora, a poética gira em torno da ilusão da vida, do mesmo modo que a ilusão do espaço constitui a ilusão primária das artes plásticas, a ilusão do tempo das artes musicais, ilusão de um campo de forças das artes associadas à dança, só para referir alguns exemplos mais significativos e escutados pela autora. Nesta parte final da nossa comunicação, procuremos assim sistematizar os testes langas sobre a natureza da obra d'arte. A nosso ver, o ponto de partida da autora consiste em superar a tensão estabelecida pelo filosófico Wittgenstein entre o que se pode falar e o que, pelo contrário, não se pode dizer. Como é sabido, na concepção deste autor, só as proposições suscetivas de serem verdadeiras ou falsas são consideradas pelo primeiro Wittgenstein como passivas de serem enunciadas pela linguagem humana. Tudo o resto, por mais revelante que seja, só pode ser no limite mostrado, mas não enunciado. O positivismo lógico vigente nas primeiras décadas do século XX entendeu esta distinção como sendo a afirmação de que só a ciência é suscetível de ser verdadeira, sendo tudo o resto do domínio do subjetivismo, em si mesmo desinteressante para a reflexão filosófica. Susanne Langer recusa esta antinomia e defende que a arte tem precisamente a função de nos fazer pensar de uma forma distinta daquela que é propiciada pela linguagem. A arte mostra, arte exibe simbolicamente o que não é passível de ser enunciado, a saber o que, a experiência do sentido. As formas simbólicas, formas significantes criadas pelos artistas visam expressar a paleta do sentido humano, permitindo assim realizar algo que sempre nos pareceu impossível, ou a objetivação da própria experiência de sentir. Com efeito, uma das citações mais célebres de Susanne Langer, com um certo timbre romântico, a autora diz-nos que a arte é a objetivação do sentir e a subjetivação da natureza. Entendo-se por objetivação, não tanto a redução do sentir ao plano dos objetos, mas antes o poder da arte em nos presentificar o próprio sentir. O sentir não é necessariamente subjetivo e como tal pode ser mostrado através das obras de arte. Daí que a música nos ofereça uma expressão análoga em termos tonais da experiência do sentir, de tal modo que as suas formas distintas expressam ritmicamente os múltiplos cambiantes das emoções humanas. Cito a autora, as estruturas tonais do que chamamos música têm uma forte similitude lógica com as formas de sentido humano. Formas de crescimento, de atenuação, de fluir, de paragem, de conflito, de resolução, de velocidade, de inércia, de excitação enorme, de calma, isto é, da grandeza, infinidade e passagem interna de tudo o que foi sentido vitalmente. A música é o anal tonal da vida emotiva. A essência de toda a composição, tonal ou atonal, vocal ou instrumental, ou mesmo puramente percussiva, se se preferir, é ser a aparência do movimento orgânico, ilusão de um todo indivisível. O princípio mais saliente da atividade vital é o ritmo. Toda a vida é rítmica. Sob condições muito difíceis, o seu ritmo pode tornar-se muito complexo. Mas quando se perde totalmente esse mesmo ritmo, a vida já não pode durar. Este caráter rítmico do organismo que permeia a música, porque a música é a apresentação simbólica da mais elevada resposta orgânica, isto é, da vida emocional dos seres humanos. A grande tarefa da música é de organizar a nossa concepção do sentir em algo mais do que uma consciência da tempestade emocional, isto é, de dar-nos uma visão do que se pode realmente ser chamado a vida do sentir na unidade subjetiva da princitação. A concepção de arte defendida por Susanne Langer aceita a noção de representação, mas não a reduz a um plano mimético. Defende, por sua vez, que a arte é a expressão de emoções, mas não assinge à expressão emocional do seu criador. Finalmente, aceita a noção de forma significante, mas recusa o puro formalismo. Ao apresentarmos a obra de arte como a síntese da forma e do sentir, enquanto criação de formas simbólicas do sentir humano, oferece-nos a definição mais integrativa que a filosofia de arte nos pode oferecer sobre a própria arte. A obra de arte é assim a imagem simbólica, leia-se forma, da mente humana, leia-se sentir. Muito obrigado. É agora o tempo de colocar algumas questões, se assim se estarem. Agradeço a comunicação excelente. Eu gostaria de perguntar o seguinte, a Susana Langer fala sempre em, quando fala de arte, fala sempre em géneros artísticos. E esses géneros artísticos estão definitivamente consignados em categorias. como é que é possível então compreender a passagem de uma arte para a outra ou então do genérico arte? A autora, a Susana Langer, na sua obra Renamental sobre a Arte, que é Thielen & Fong, estabelece um conjunto de princípios que ela considera decisivos para compreendermos a natureza na obra de arte. O primeiro deles é que um filósofo de arte não pode estar desvinculado da atividade criadora artística. Ele deve conhecer minimamente por isso o modo como os diferentes artísticos trabalham e no caso específico dela ela era intérprete musical. Por isso, essa é uma primeira noção. Para alguém poder falar no fundo sobre a experiência artística deve ter minimamente um conhecimento das diferentes formas artísticas. Por outro lado, ela sustenta a ideia de que é possível discernir nos diferentes géneros artísticos um conjunto de princípios que lhe são específicos mas também um conjunto de princípios que lhe são comuns. É por isso que a concepção ou a defesa da tese de Susan Langer pode-se dizer que é essencialista na medida em que ela propõe uma definição global do que é que se entende por obra de arte. No fundo, o que está em causa de uma obra de arte é uma forma da sensibilidade ou seja, uma forma simbólica que nos apresenta a experiência do sentido humano mas ao mesmo tempo tenta e um dos aspectos muito interessantes da sua obra precisamente Filho e no Fone são todos os capítulos que ela dedica aos diferentes géneros artísticos à poesia, à música, à dança e outras formas. Mas tenta essencialmente perceber qual é o vínculo qual é o traço específico como essa definição global da arte que nos apresenta é defendida. Mas agora só acrescentar um ponto porque, para tornar-se polícito, o que é que ela entende por forma? Mas o que ela tem muito presente é a noção gestaltica era uma época em que, nos princípios do século XX em que a teoria da gestalt estava muito em voga e por isso a ideia de que devemos essencialmente conceber na experiência artística um fundo uma compreensão da forma no sentido da gestalt e isso não numa forma discursiva, cínica que se apresenta. E essa mesma forma não é uma forma qualquer é uma forma que nos exibe e que nos mostra no fundo como eu disse a paleta do sentido humano ou seja que nos permite ter um certo grau de objetivação daquilo que se chamamos de sentir algo que no fundo não é permitido pela linguagem verbal porque com a qual não quer dizer que nós não possamos falar sobre estamos constantemente a falar de sentir e de emoções etc mas nunca temos a noção não temos nunca a demonstração do que é que está sobretudo em causa. E assim ela é capaz de superar aquela dicotomia que Hittgenheim estabeleceu daquilo que se pode falar e daquilo que se tem que estar calado. Provavelmente se tem que estar calado do ponto de vista da linguagem discursiva mas isso não quer dizer que seja um silêncio porque esse silêncio no fundo é assumido pela própria dimensão da arte e isso é revelado nas diferentes formas artísticas seja da poesia música e qualquer outro não sei se respondi eu tenho uma dificuldade básica com a estudante legal realmente vai me dar por isso que ela nunca vai muito além daquilo que Peter Kivy chama o trocadilho musical ou seja existe de facto uma analogia entre a forma musical por exemplo e a sensiência porque há toda uma série de termos formas de crescimento de atonação fluir, paragem conflito, resolução tensão etc que são comuns à caracterização do fenômeno musical e à caracterização da sensiência mas estamos sob um enfeitecimento gramatical voltado a Wittgenstein e parece que nunca falta falta essencialmente a estudante uma compreensão exaustiva que provavelmente teremos hoje de facto dos padrões da sensiência e sem esse conhecimento tudo em que ficamos é de setor não é no mínimo e um trocadilho da sugestão gramatical e do estabelecimento de uma analogia que é de certa maneira de criar tudo é simplesmente porque temos conceitos que caracterizam comumente as nossas experiências como disse no início o pensamento obrigado como disse no início o pensamento de Suzana não se diga só exclusivamente da arte se diga também à questão da natureza da mente é provavelmente uma das filósofas primeiras filósofas da mente ou seja que tenta essencialmente pensar o que é que estaria em causa nas experiências da mente e ela sustenta a ideia ou defende a tese de que a mente a que chamamos a mente humana ou a mente enfim de outros animais não é mais do que diferentes graus ou níveis de sensiência o que está em causa sobretudo é a experiência da sensiência na dimensão mental um dos grandes dramas que nós temos quando queremos fazer felicidade é precisamente utilizarmos um tipo de linguagem que é o menos apropriado para poder falar da sensiência é uma linguagem discursiva é uma linguagem que parte as coisas é uma linguagem como ela diz é uma espécie de vara que se encontra um varal que se encontra na roupa que as coisas são colocadas por isso sucessivamente e por isso ela aceita no primeiro momento por isso o facto de Wittgenstein nos dizer que não é possível dizer algo consistente ou decisivo no fundo não é possível dizer algo consistente do ponto de vista do que é que são as experiências do sentir de dizer ou seja de expressar discursivamente mas será que os seres humanos não têm precisamente uma capacidade absolutamente fabulosa de poder expressar em termos presentacionais precisamente e objetivos porque a questão é essa objetivos no fundo é essa mesma experiência de sentir e ela está convencida que isso se encontra por exemplo no caso da música eu me preferiu nós podemos encontrar todo um conjunto de analogias analogia tonal que se realiza no fundo com o sentir humano mas podemos pensar que as outras formas de arte como por exemplo a pintura a poesia ou a dança são também formas nos quais o sentir está em causa o sentir é revelado e por isso podemos encontrar nessas formas um tipo de linguagem linguagem entre aspas porque não é uma linguagem no sentido comum do termo mas uma linguagem que nos está a dizer a nós no fundo o que sentimos a nossa experiência de sentir ela recusa a ideia não é que ela recusa a ideia de que os artistas não possam no fundo expressar as suas emoções nas suas diferentes obras de arte ela considera que isso não é o mais importante o mais importante não é tanto esse caráter de clarificação que o artista faz no fundo da sua própria experiência sem dúvida que é importante para o artista mas não é importante para a arte aquilo que é fundamental é vermos as diferentes obras de arte como meios que nós temos de clarificar algo que para a linguagem discursiva nos foge constantemente e dificilmente eu diria o seguinte se nós olharmos uma obra de arte o que é que nós encontramos encontramos forma não encontro expressões artísticas que não tenham uma dimensão formal encontramos o que? encontramos a experiência do sentir também não encontro formas de experiência artística em que não exista de algum modo uma experiência de sentir precisamente o que a arte faz é precisamente nos mostrar sobre uma forma diastáltica através de uma determinada forma essa mesma experiência de sentir sou pena se nós não a sentirmos de facto estarmos divorciados da própria obra que nos é propriamente apresentada por isso diria não vamos ver isso ela recusaria não vamos ver na obra de arte uma exposição direta do que é que é o sentir não se trata como ela diz uma tempestade emocional que o artista apresenta por mais que o queira fazer mas vamos ver na obra de arte se no fundo a experiência uma expressão no fundo daquilo que sentimos em face do próprio mundo e o que nos permite a todos nós se comungar dessa mesma experiência não sei se há mais alguma questão portanto resta-me a agradecer muito obrigado a todos nós Obrigada.